Música Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo Hoje eu tenho isso aqui pra vocês, mais uma gameplay de desafio de ser bebês Então se você tá animado, já dá aquele joinha antes de começar a ver o vídeo Então já dá um joinha aí embaixo pra não esquecer Se inscreve no canal pra me ajudar a chegar a 10 mil inscritos Que é a nossa meta, né? Até o meu aniversário, 27 de julho Compartilha o vídeo com todo mundo Me siga nas redes sociais, principalmente no Snapchat Que é onde eu mais respondo vocês E é isso aí Bom gente, eu ainda não me decidi se eu vou construir a casa numa live Ou se eu vou construir a casa em off Mas eu aviso vocês, tá bom? Pode deixar Mas por enquanto a gente não vai construir casa Eu vou esperar a Flávia realmente morrer Daqui a pouco ela já morre mesmo, né? Eu envelheci o Ricardo E eu falo, Fernando, não, eu envelheci o Ricardo Vocês me lembraram, então eu envelheci ele Os dois estão aqui dormindo E vocês falaram, alguns falaram Ah, não envelhece os dois Porque se um deles morrer, as crianças vão ser tomadas Mas não, gente Até um deles morrer e tudo mais Eu acho que a falência já vai estar grande Ou uma das crianças vai estar jovem e adultas Então elas não vão ser tomadas Creio eu, tá bom? E eu, antes que vocês me matem, né? Porque eu falei que hoje Ia ter face cam E vocês não estão me vendo, né? Vocês só estão me ouvindo Mas é porque eu tava jogando Minecraft agora Eu fiquei construindo uma casa Demorei umas duas horas construindo a casa Porque foi a primeira casa que eu fiz no Minecraft E, gente, eu comecei a passar mal Eu comecei a ficar enjoado agora Daí eu tô passando um pouco mal Eu não queria deixar vocês sem vídeo De Desafio de Sem Bebês Então eu tô gravando sem câmera mesmo E eu espero que vocês entendam Eu expliquei um pouquinho mais lá no vídeo de Minecraft Mas é porque quando eu fico muito tempo jogando um jogo Eu começo a ficar um pouco enjoado Não sei se é só vocês assim que acontece Mas enjoado, tipo, vontade de vomitar Descimes um pouco menos Mas os outros jogos um pouco mais Então é por isso, tá bom? Mas vamos lá Eu acho que hoje o Sérgio vai crescer Flávia ganhou 7.923 com investimentos dessa semana Gente, da onde que a Flávia ganhou esse dinheiro? Vocês viram que apareceu aqui do nada Como assim ela ganhou esse dinheiro inteiro? Se vocês sabem por que ela ganhou esse dinheiro Me expliquem aqui embaixo Olha só Não sei por que ela ganhou isso tudo Quem acordou? Ah, o Ricardo acordou Ele tá bem? Ele tá bem Ele só precisa tomar um banho aqui Toma uma ducha Tome uma ducha Olha, ele vai tomar um banho ali E o banheiro não tá mais pulcando, aparentemente, né? E quem mais acordou? O Ricardo acordou Vamos mandar o Ricardo tomar uma ducha também Tem dois Ricardos agora na casa, né? Tá, Ricardo toma uma ducha Por que o Ricardo tá ali parado? Toma uma ducha Toma uma ducha Depois ele vai comer Acordou mais gente O Pedro acordou Vou botar daí o Ricardo pra comer Ó, ele vai comer aqui um queijo E assistindo a canal de comédia O Pedro O Pedro, o Pedro também precisa de um banho Não precisa? Precisa Vou botar ele tomar uma ducha aqui Quem mais acordou? O Sérgio aparentemente vai crescer hoje Ó, eu acho que ele vai crescer hoje Então eu acho que eu já vou até acordar ele aqui Nossa gente, tá tudo quebrando nessa casa Sério, eu não aguento mais essa casa Socorro Tá, Sérgio Usa o banheiro Mas eu não quero Nos mudar logo Porque daí eu vou ter que construir um quarto pra Flávia E eu não quero, né? Ela só tá quase na beira da morte Então, tá? Depois disso ele vai comer Ele vai vir aqui Eles acordaram cedo hoje, né? 5 horas da manhã Vai pegar uma porção Assistindo a canal atual Ok A Tatiely Tatiely, você também já pode acordar Tatiely Vamos lá Aí a Tatiely vai Usar o banheiro daqui Porque esse daqui tá bem sujinho, né? Então usa esse daqui E a Vani A Vani também vai acordar E ela vai usar o banheiro lá de baixo Se estiver disponível Tá, tá disponível Pelo menos de banheiro essa casa não falta, né? Ricardo tá aqui comendo Ó, o outro Ricardo tá comendo aqui fora E eles tão bem, né? Eles tão bem Como é que tá a Flávia? Nossa idosinha aqui Flávia tá ótima Vou mandar a Flávia acordar O Pedro Ah, o Pedro precisa ir no banheiro Pedro, vai no banheiro aqui de baixo Ó, usa o banheiro aqui de baixo Ah, não A Vanessa já vai no banheiro aqui de baixo Então eu vou mandar o Pedro Ir aqui no banheiro aqui de cima E a Tatiely Desocupa o banheiro logo aí Pro Pedro usar Ó, pronto Ela já vai desocupar, né? Vou mandar a Tatiely abrir Abre aqui Pega uma porção E agora, Pedro Agora você pode usar o banheiro Não, depois você come Primeiro você usa aqui o banheiro Ele precisa de uma ducha também, né? Ah, não A ducha ele já tomou A Flávia vai comer Ok Vamos comer, Flávia Flávia vai comer alguma coisa E como é que tá aqui? O Ricardo terminou Deixa eu arrastar o prato dele aqui pro lixo Que é muito importante E vamos lá Ó, a Flávia tá comendo E a Flávia tá aproveitando bem Os últimos dias de vida, né galera? Ó, ela tá aqui abraçando o Ricardo Acho que ela tá aproveitando bem E pra quem falou que não podia casar Gente, eu tenho quase certeza Que tá nas regras Que quando a Sim fica idosa No desafio de ser bebês Ela pode casar Então mesmo que falar assim Ah, mas não podia casar Pode, gente Até porque os dois não tão fazendo filhos Eles podem, será, fazer filhos? Romântica Não, eles nem podem tentar ter um bebê, ó Vocês podem ver aqui Eles nem podem tentar ter bebê Então Não adiantaria nada, né? Então vamos lá Termina de comer Flávia, ela tá comendo lagosta De café da manhã Pra entender, né gente? Cada um com suas loucuras A Vanessa terminou de comer Deixa eu arrastar esse prato aqui pro lixo Flávia, onde é que você vai com esse prato, minha querida? Termina de comer Vocês fazem uma dança das cadeiras, né? Ela tá conversando aqui com os filhos Ok Vou ver se aí Flávia, ela tá desconfortável Ela precisa muito de um banho Depois a Flávia vai tomar uma ducha Lá embaixo Ó, tomaram uma ducha E tá na hora da aula das crianças Como é que... Por que vocês não foram pra aula ainda? Tá, eles tão indo Eu quero que o Sérgio vá pra aula logo Porque hoje ele vai crescer Então vamos lá, Sérgio Vá pra aula Pode deixar eu arrastar esse prato aqui pro lixo Ó Não foi Agora foi E daí a Flávia vai ficar sozinha Com o... Com o Ricardo em casa O que é bom, né? Nossa, o Ricardo mal foi no banheiro Mal usou Ok Ah, ele não pode ver a Flávia ainda tomando banho? É isso? É sério? Eu pensei que ele podia Mas enfim Eu vou mandar a Vanessa tá indo pra aula Deixa eu botar aqui o Sérgio pra... Estudar duro E eu vou mandar o Ricardo O que eu posso mandar ele fazer? Eu vou mandar, eu acho que ele malhar Não Eu vou mandar ele nadar Vai, vem nadar aqui Nadar voltas A Flávia depois do banho Ela tá tomando um banho aqui Daí ela vai assistir uma comédia Vai assistir a comédia Todas as crianças foram pra aula bonitas Ok Flávia vai assistir comédia Peraí, por que que o... Pedro Não, Pedro Pelo amor de Deus Vai pra aula Não sei por que o Pedro voltou Queria matar a aula Não sei o que o Pedro tá achando da vida, né? O Pedro tá achando que tá fácil, né? Pedro, por favor Vá pra aula Ricardo tá aqui nadando A Flávia Tá vendo uma comédia E a Flávia já precisa ir no banheiro E eu quero que ela pinte, né? Eu quero que... Gente, ela parece uma idosa Ela tá tão chique Que olha Nem idosa ela parece, né? Olha isso Flávia tá estileira demais, né? Flávia, chega de TV Vem aqui usar o banheiro E depois você vai pintar Porque a gente precisa ganhar nos money Tá Tem mais prata aqui Deixa eu arrançar pro lixo Tem algum prata aqui em cima, será? Sempre tem, né? Aqui o som tá ligado Vamos desligar E ok Não vi prato nenhum Por enquanto O Ricardo O Ricardo quer ir no banheiro Tá bom, pode ir no banheiro E a Flávia A Flávia já foi no banheiro Então agora vamos mandar a Flávia Tem correspondência? Não Vou mandar a Flávia fazer uma pintura Uma pintura bastante referência grande Tá, de dia Vai que ela faça Vai que ela volte a fazer umas obras-primas, né? Gente, a gente já tem 166 mil de herança pros filhos Mais essa casa A gente tem muita grana A Flávia vai deixar uma boa herança Ó Temos um poste aqui Será que esse vai ser o nosso novo poste? Vamos ver Pra quem acompanha a série desde o início sabe E pra quem não acompanha Na última Eu vou explicar, né? Na última casa que a gente morava A Flávia sempre fazia a obra-prima Tipo, sempre, sempre Era uma atrás da outra A obra-prima Pintando um poste Então vai que ela descubra de novo, né? O poste Vou mandar o Ricardo Vim aqui Sei lá Ele podia doar pra caridade Vamos fazer uma boa ação? Vamos doar Web Será que dá pra doar? A Flávia podia doar um dinheirinho, né? Se dever piadas Socializar-se Ah, porque ele não dá Procurar emprego Escrever piadas Praticar programação Família-grupo Adotar Mudar a família Sair de férias Comprar numa loja Web Assistir Navegar Navegar Procurar artes Tá, vem assistir vídeos A correspondência foi entregue Então é melhor ele vir pagar as contas Antes de assistir o vídeo Ó o carteiro Ó o Francisco aqui É Francisco? Francisco Mandar ele pagar as contas Já de cara, né? Pra não esquecer A Flávia tá aqui pintando Parece que tá ficando um desenho bonito, ó É o que parece Então vamos lá Pague as contas Depois eu vou mandar ele cozinhar o bolo Pro Sérgio Que vai crescer hoje Então ele vai cozinhar aqui Um bolo de chocolate Vamos lá Pague as contas Bonito Pague as contas Então vamos lá, né? Ele pagou E agora ele vai Cozinhar o bolo E bem que eles podiam sair de férias, né? Bem que a gente podia tirar férias Todo mundo junto A família inteira O que vocês acham? Comenta aqui se vocês querem Que no próximo episódio Eu tire ele Eu faço eles tirarem férias E eles acampem O que vocês acham? Imagina, gente A família inteira acampando Acho que vai ser legal, hein? Flávia terminou É, 3 mil Não foram essas coisas, né? Mas vamos fazer a pintura do poste de novo Pintura a partir de referência grande Vamos pintar o poste Já que ela tá bem Vamos continuar pintando, né? Ó, vamos pintar o poste Até que o poste Deu uma graninha boa 3 mil, né? Não é pouco Então vamos lá E o Ricardo E o Ricardo Bem ou mal Tá ajudando, né? Tá fazendo aqui Um sorvete Tá fazendo aqui Uma comidinha Ele podia limpar Depois desse banheiro Ele tá sujo, né? Ó, termina aí o bolo Vamos lá E ó Termina Que hoje a gente tem que Crescer o Sérgio Ó, terminou Daí eu vou mandar ele acrescentar velas Acrescenta velas de aniversário E aí ele vai limpar isso aqui E vai limpar aqui o banheiro Limpar Ele vai limpar tudo Tem algum chão pra limpar? Não Não tem nenhum chão pra limpar Então limpa aí A Flávia tá aqui pintando ainda o quadro Vamos lá Ó, tá pintando ali Ele tá ajudando na limpeza da casa Ele, acho que a Flávia se casou com o cara certo, né? No final do desafio de ser bebês Ele fez o parto da Flávia Então acho que ela se casou com o cara certo Aí, gente A Flávia terminou de pintar uma obra-prima Será que o poste deu certo? Quanto que vale? Cinco mil Eu acho que o poste tá dando certo, hein? Eu acho que o poste tá dando certo A Flávia vai pintar outra vez o poste Será que a gente achou um novo poste? Pintura a partir de referência grande Vamos lá Vamos lá, Flávia Uma pintura Se fim outra obra-prima A gente achou o poste Ó, vamos pintar de novo o poste Imagina, gente Se a gente conseguir de novo a obra-prima Ó, ele terminou de limpar Tá limpando aqui o banheiro As crianças já vão chegar da aula Chegam as três, né? Daí eu vou mandar ele já Não, vem pra cá não Vou mandar ele descer Pra esperar aqui o Sérgio Porque o Sérgio já vai direto Só pra as velas Ó, Sérgio Vamos lá, Sérgio Tá quase chegando da aula As crianças A Flávia tá aqui ainda pintando Cinquenta e sete Três horas já é Ó, será que eles vão chegar? Três e sete E... Não chegaram ainda Chegaram Ó, Sérgio Nota dez Tatiel oito Ricardo nada Pedro oito Ok Sérgio, venha soprar as velas aqui Ele tá triste Por quê? Ele teve um dia de aula horroroso Ok Ó, ele tá soprando as velinhas aqui E se tornou um adolescente, gente Vamos escolher aqui o traço Juro pra vocês que eu não tô olhando E aí, será que ele vai ser? Cliquei? Cliquei O que que é isso? Líder Líder o quê? Líder do bando Gostei Ele é legal, ele é amante da música Líder do bando Vamos ver o que mais Cliquei Criativo Sérgio é uma pessoa boa Líder do bando É sociável Amante da música Criativo Gostei Sérgio cresceu E olha como ele ficou Olha a roupa dele Uau A gente tem que arrumar ele, né? Eu já vou arrumar ele Eu vou esperar a Flávia terminar De pintar aqui o quadro E quando ela terminar Eu arrumo ele em forma acelerada E daí eu encerro o vídeo, beleza? Só vamos ver se ela vai fazer uma obra-prima Vamos lá, Flávia Não, não fez uma obra-prima E só vale mil É, realmente não rolou Então vende aí, Flávia Vende aí o quadro Vende E agora eu vou clicar aqui Em mudar a aparência da Flávia E eu já vou encerrar o episódio por aqui Então Não vou mudar a aparência da Flávia, né? Eu vou mudar a do Sérgio Mas eu vou passar em forma acelerada Então eu já vou encerrar aqui o vídeo Se você gostou do vídeo Dá um joinha Se inscreve no canal Compartilha com todo mundo E fiquem aí com eu arrumando o Sérgio Fui! Beijão! Tchau! 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 Tchau!